A primeira estrada dos Estados Unidos que carrega veículos elétricos enquanto eles dirigem estará pronta em 2023. Fala, amantes da engenharia! Meu nome é Gustavo Pereira e hoje vamos falar sobre um sistema de carregamento sem fio para carros elétricos, onde o carro pode ser carregado enquanto se movimenta. E por que isso é importante? Bem, embora o custo não seja razoável para construir rodovias enormes que possam carregar carros elétricos sem fio, eles não necessariamente precisam ser utilizados apenas em carros. O sistema ainda pode ser útil para rotas de ônibus e estradas onde as pessoas passam muito tempo presas no trânsito, para que possam, inclusive, carregar seus dispositivos portáteis. Esse projeto está sendo desenvolvido pela empresa israelense Electrion, que anunciou que planeja construir a primeira estrada nos Estados Unidos com capacidade de carregamento sem fio para veículos elétricos. O projeto piloto está programado para ser concluído no próximo ano em Detroit, no estado de Michigan, e inicialmente terá apenas uma milha de comprimento, ou seja, 1,6 quilômetros. A estrada funcionará como uma rede subterrânea de bobinas de carregamento, que se conectam à rede de energia de distribuição da cidade. O mesmo sistema que é conectado na iluminação pública, por exemplo. Já os carros elétricos vão precisar de um receptor para carregar enquanto passam por cima das vias. elétricos, similar aos celulares, que podem carregar sem fio através do processo de indução elétrica. A indução eletromagnética é o fenômeno responsável pelo surgimento de correntes elétricas em materiais condutores que estão envolvidos em campos magnéticos, quando estes são sujeitos a mudanças no fluxo de campo magnético que os atravessa. Para simplificar, esse é o mesmo conceito que faz com que os motores elétricos e os transformadores funcionem. Nós temos um vídeo aqui no canal que explica como é o funcionamento de um transformador, e vale a pena você assistir, então fique conosco até o final que eu vou deixar um card para esse vídeo. E fique tranquilo, o sistema não emite eletricidade sem um receptor ativo, então as pessoas e animais que atravessam a rua não serão eletrocutados. Ela também é modular, pois cada bobina é conectada individualmente à rede, para que o buraco não inutilize todo o sistema de carregamento. A cobrança por quilômetro depende do veículo e da velocidade com que ele está indo. Embora a estrada não reabasteça totalmente a bateria, especialmente considerando seu comprimento, o sistema de carregamento. Ela poderá carregar um pouco, permitindo que os carros elétricos aumentem a sua autonomia antes de exigir uma estação de carregamento. Os receptores também podem acumular uma guia para que o proprietário do veículo possa pagar a eletricidade mais tarde. As rotas de ônibus seriam um ótimo lugar para implementar esse sistema, pois as rotas são pré-determinadas, maximizando assim a utilização do carregamento via indução veicular. Mas áreas com muito congestionamento também podem funcionar bem, pois seu veículo teria tempo para carregar enquanto espera o trânsito avançar. O conceito de carregamento sem fio para veículos elétricos está longe de ser novo. Em 1986, a Califórnia testou uma opção de carregamento sem fio para carros movidos à eletricidade para seu programa Partners for Advanced Transit and Highways ou PATH. Mas no geral, os esforços de carregamento sem fio para veículos ainda encontram sérios obstáculos. A começar pelo curso de implantação e manutenção das ruas e a exigência de se instalar um dispositivo receptor no veículo, que pode adicionar um bom custo. E você, acha que o futuro está em utilizar estradas para carregar veículos elétricos? Deixa aqui nos comentários. Eu vou deixar dois vídeos aqui do lado que vocês podem gostar também, e o vídeo sobre transformadores está logo aqui em cima. Não se esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e aproveita para compartilhar o vídeo em suas redes sociais. É isso aí meus amigos, um grande abraço e te vejo no próximo ED News.